O Paraná vai ganhar mais de 5 unidades do Instituto Federal do Paraná. É uma notícia boa que eu quero trazer pra você aqui no Tribuna da Massa. Aqui a gente traz de tudo. Tem notícia boa. Então, Maringá está entre as cidades que vai ser beneficiada aí com esse novo campus. E ao vivo, o William Souza tem mais detalhes pra gente. Atenção, Maringá! Atenção, região! Que a notícia é boa, né, William? É verdade. Todas as vezes que a gente fala em investimento na educação, é sem sombra de dúvidas, uma notícia muito boa, né? E realmente Maringá foi contemplada com uma dessas 5 unidades do IFPR aqui no Paraná. Pra falar melhor sobre isso, a gente tá ao lado do deputado federal do PT, Zeca Dirceu, que também é titular da bancada da educação na Câmara Federal. Deputado, boa tarde, bem-vindo. Qual o valor desse investimento no campus aqui em Maringá? Boa tarde. Valor bastante expressivo. Ao todo, ao longo dos anos, serão investidos 30 milhões de reais, talvez até um pouco mais, tanto pra construção das estruturas físicas, as salas de aulas, a parte administrativa, como também os equipamentos, né? Vale lembrar que é a primeira vez na história que Maringá, a nossa região, vai ter uma instituição federal de ensino. Isso vai elevar ainda mais Maringá região como um grande polo educacional, que já é, e vai beneficiar toda a região. Eu sou apaixonado pela educação, pra mim foi uma honra muito grande ter apresentado o nome de Maringá, ter recebido essa tarefa do prefeito Ulisses Maia, e principalmente a gente ter conseguido o resultado. Não só pra Maringá, na verdade o Noroeste é a única região do Paraná que vai ter dois campos, Maringá e Cianorte. Terá um outro campus no norte, um na região metropolitana, um na região oeste, ou seja, a região mais contemplada foi a nossa região, a região que eu nasci, a região que eu vivo até hoje, vizinho de vocês, ali em Cruzeiro do Oeste. Agora, deputado, explica pra gente qual que é a importância de um campus como esse pra Maringá, pra educação como um todo, né, a atividade dele, e se aqui a prefeitura já divulgou onde é que deve ser o terreno, a instalação da sede. Tivemos um evento agora na prefeitura pela manhã, com todas as lideranças, autoridades do município, da região, vieram representantes do Instituto Federal, de Curitiba, de Arapongas, de Goiôrê, né, a prefeitura apresentou um terreno que é a obrigação maior do município, ali no novo centro cívico, né, um terreno grande, numa área nobre, acho que tá muito bem colocado. Acho que o grande diferencial que o Instituto Federal tem, tá comprovado aí nas avaliações do ranking, é a qualidade. Em todos os rankings, as escolas do Instituto Federal são as mais bem avaliadas, e os alunos oriundos do Instituto Federal são os mais bem avaliados, né, ele tem curso de ensino médio, tem curso de curta duração, tem curso de ensino técnico de média e longa duração, e é onde os campos vão ganhando professores, vão ganhando estrutura, né, nós já temos graduação, ensino superior, nós temos prós-graduação, nós temos até mestrado. Moramos aqui do lado, tem um campo já há mais de 10 anos do Instituto Federal, que hoje já tem mestrado. Então é essa a conquista, é esse o tamanho do benefício que Maringá e região vai ter. Deputado, só pra gente finalizar a sua participação ao vivo aqui com a gente no Tribuna da Massa, tem emenda parlamentar, tem outros recursos vindo pra Maringá? Exatamente, eu tô aqui com o Ademir Vanzo, né, que coordena o nosso mandado na região, ele trouxe pra nós um pedido da Santa Casa, acabou de ser empenhado 700 mil reais, outros 200 mil reais que ainda vão ser empenhados pra atender o Jardim Alvorada, né, com uma revitalização lá do Salão Comunitário, e 200 mil reais pra UEM, né, que daqui de Maringá vai fazer um investimento lá na unidade de Cidade Gaúcha, né, que também fica aqui na nossa região. Então é um milhão e cem de reais que é a minha parcela de contribuição individual pra ajudar aqui em Maringá, ajudar a região. Tá certo, muito obrigado ao deputado Zeca de Seu, trazendo informações importantes, né, investimento é sempre muito bem-vindo em toda a cidade. Não é diferente aqui em Maringá, peruca? E esse prédio onde você tá aí, William, é onde vai ser o Instituto Federal, é isso? O Instituto, ele vai ser instalado lá no novo Centro Cívico, viu, peruca? A gente tá ao vivo aqui na Carlos Borges, a gente pegou esse cenário aqui, mas vai ser lá no novo Centro Cívico, tá bem? Muito bem, muito bem. Então tá aí explicado pelo nosso William Souza.